Mr. Bobbella Fala aí galera! Começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um episódio Da nossa série Mod Showcase Que pra você que não conhece É nossa série Onde eu trago mod dos mais variados Pra vocês baixarem E que eu posto lá no nosso blog Então é o seguinte É o mod de hoje que eu vou estar trazendo pra vocês É o Fullstone galera Ah, eu já tava no survival, não tinha necessidade disso É, eu vou lá pra nossa área de mostrar mod galera Lembrando que esse mapa galera Bem da hora mesmo aqui do canal Quem fez pra mim foi o Blackow galera É esse Blackow mesmo aí Que vocês devem estar pensando O Blackow que grava comigo lá a série com mod E que é parceirinho nosso aí Ele criou esse canal aí pra mim Então se inscreve lá no canal dele Que é um canal também bem da hora Focado em gameplays também de Minecraft E de construções galera E vamos logo pro nosso mod Galera, o Fullstone pra quem não conhece É um mod que ele é no estilo Daquele mod do Lucky Block galera A diferença é que em vez de mexer com itens Que você ganha Ou com mobs que spawnam apesar desse Também spawnar mobs O Flowstone ela é uma poção que você acha ela em qualquer lugar Mobs podem dropar ela lá até hora Aleatoriamente Quase que eu não consigo falar E você também pode achar ela em baú de dungeons E fora que se eu não me engano Parece que em minérios também dá pra achar ela galera São quatro tipos de Flowstone galera Temos a Flowstone misturada com o Stableg É a desestabilizada tipo isso que eu entendi Temos a Energizada Que essa estabilizada tem mais chance de vir coisa ruim A Energizada tem mais chance de vir coisa boa E a explosiva é um nem preciso falar né galera E tem essa que é a Mystery Que ainda tá em criação Só que já está funcionando Eu construí essa parada bem feia de rocha matriz aqui Só pra não ter problemas Eu vou ter que tentar beber algumas aqui Pra eu mostrar pra vocês Vamos beber uma de cada então Porque o mais interessante é vocês baixarem e colocarem Lembrando que o link pra download Vai tá aí na descrição O link lá do post que eu fiz dela lá no nosso blog galera O blog é NerdCraft Então você vai lá e dá uma olhada Eu vou dar uma olhada em outros modos Então eu vou beber a primeira Aqui vem coisa de azar Porque eu sou um cara muito azarado Veio aqui Veio nada Veio nada Ah galera Foi o que eu não entendi Essa Once and Blood ela não vem nada É isso mesmo Não vem o caralho que essa porra não vem velho Eu pensei que não vinha cara É assim Ó Ganhei um efeito de poção aqui Que lixo velho Vamos ver Que lixo cara Não tô conseguindo andar Começa a chover essa Olha Olha eu ganhei outra Uma drink Não dá pra beber essa Ah Essa aqui na hora que você bebe ela explode tudo que tá em volta Olha vocês podem ver ó Pula você pula no alto e tal Eu vou continuar bebendo essa aleatória Eu curti ela Ó lava velho Só pra ver o mal que acontece isso E já veio uma poção super pulo né Eu tô lento pra caramba Mas tô pulando alto Wow Veio pra essa Boa também Essa vem mais coisas boas Eu acho galera Espero que não spawne um Ender Dragon aqui né velho Bom até agora Pelo que eu entendi galera Ela vem com coisas boas Só que é meio raro galera Pelo que eu entendi aqui Olha Veio Velocidade quase que eu caia né velho Vamos beber então A Mystery Vou beber dela Uou Já era de se esperar velho Veio uma parada dessa Cara Caramba Ah não 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 Eu acho que foi Eu sei galera Que essa Mystery Essa Flowstone Mystery Que tem chance de você ganhar Todos os encantamentos que tiver no jogo galera O que é algo bem interessante Parece que se não me engano Você fica 10 minutos com todos os encantamentos do jogo Eu acho que vai ser meio dificil Pra conseguir tirar aqui Já que é muito raro mesmo Já que é muito raro Mas é muito que tá ficando meiozinho aqui Para os itens vão cair no Void Olha aí Ganha aí galera Olha vocês podem ver que vem todos os itens Eu tô conseguindo andar normal né Porque eu peguei aquele efeitozinho lixo Que eu acho que é para a vida toda Eu ia até morrer Acho que não que eu morri E não foi Pois é galera A gente vai ficando por aqui Nossa que bagunça velho Muita bagunça mesmo Vou me dar mais uma energizada aqui Porque a gente faz tentação Então é isso galera Deixa aí seu like seu favorito Se você quiser mais vídeos de mods Aqui no canal Não, não, não Não consegui Vou perder o efeito Então é isso galera Deixa aí seu like favorito Baixa o mod aí Lá no nosso link Do nosso blog É, já falei like favorito Comenta aí que mod vocês não sabem instalar Ou algo do tipo que vocês querem que eu traga galera Então é isso Falou, valeu E até a próxima Tchau